O que é que está acontecendo na China? 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 E depois tem aqui as yields, quanto é que ganham, qual é a utilização, quanto é que pagam se precisarem de fazer um borrow. Portanto, é o normal que todas as chains costumam apresentar nos protocolos de DeFi. Como estava a falar há bocado, o problema da liquidez sente-se aqui na FINE, que é o local onde podemos fazer trade. Há aqui alguns pares no order book que não são muito líquidos. Eu penso que é esse o problema e é isso que depois afasta as pessoas do trade, porque há aqui pares que não se mexem durante horas. O que quer dizer que se nós queremos fazer uma trade e o spread é muito alto e demora muito tempo, isso afasta as pessoas. E porquê que acontece isso? Portanto, isso acontece precisamente por falta de dinheiro dentro da chain. Portanto, ali na FINE, como os users estão estagnados e não há um crescimento, depois essa liquidez também sofre. E aí é que está o problema. Mas continuando na parte do DeFi, quando impostamos esse USK e obtemos um retorno, vamos ali ao Ghost, ao protocolo de Lending e Borrow, podemos utilizar esse token em Auto Compound para licitar liquidações na Orca, que é uma outra zona do DeFi da Kujira, com 30% de desconto. Cá está a Orca, como estão aqui a ver, nós podemos licitar as liquidações nestes ativos, nestes mercados. Teríamos que ligar a Wallet, claro, podemos escolher um mercado e tal. E depois fazer a nossa própria licitação, como estão aqui a ver, com um desconto de prémio, se por acaso tivermos então feito aquele processo anterior. Não é de todo difícil de utilizar, requer um bocadinho de prática. Tem aqui as liquidações recentes, o que vocês normalmente fazem é quando licitam numa liquidação, depois vão buscar a diferença entre a liquidação e o valor dos ativos. E desta parte do DeFi da Kujira, que está dividida então em várias aplicações, aquilo que sobressai é que cada aplicação vai beneficiar o uso da outra. E depois usar o dinheiro como lags económicos dentro do mesmo ecossistema. Por isso é que cada app contribui para o valor das outras, porque se uma app é bastante utilizada, depois as outras vão receber a liquidez da app anterior e tem um relacionamento simbiótico, crescem par a par. Ali naquela parte da exchange que vos mostrei, os utilizadores são colocados à frente dos botes porque a Fino utiliza um livro de ordens de execução mais justo. Ou seja, não há shenanigans nas ordens limite, as liquidações não orca, requerem um delay da ativação. E esse delay é o que impede os botes de fazerem o serviço que eles tanto gostam de fazer, que é front running. E eles é que sacam as FIIs todas e é que sacam os benefícios todos. Basicamente a Kujira é um ecossistema que está a ser feito à prova desse problema. Também a Injective já pensou bastante nisso e tem alguns mecanismos para evitar botes e para tornar as coisas mais justas para o utilizador final. O Pilot também tem esse anti-bote. O Pilot é um landspad de projetos que permite que qualquer pessoa, e está também aqui a trabalhar com o projeto de cartel, isto permite que qualquer pessoa possa ir fazer um projeto, emitir tokens e trabalhar na sua venda ou na sua distribuição sem ter esse problema dos botes. Como já tivemos em várias outras chains, na Solana, por exemplo, havia muito esse problema de se colocar botes e depois os botes fazem as bids mais baixas e já sabemos em que é que resulta. O que é que eu tiro daqui é que a equipa continuou a construir. Daquilo que eu estou a ver, existe muita coisa para chegar a este ecossistema. Existem protocolos que estão em vias de serem integrados, outros que já foram integrados. Temos aqui a Calculated Finance. Protocolo como o Maya, que é um RWA ou Acla. Nami Protocol, que traz stablecoins e Yelds. Cartel, que era aquela situação que vimos no Pilot. CacauSwap, entre outras coisas. Cá está o protocolo Maya, que faz uma integração multi-chain e é um protocolo que utiliza Cosmos SDK, que é o kit de programação de Cosmos que já inclui algumas bibliotecas prontas a utilizar pelos developers. E isso torna muito mais fácil fazer integrações. O Maya, então, é um protocolo que utiliza esse SDK e baseia-se em liquidez descentralizada e isso contribui para swaps nativos entre blockchains. Ou seja, estamos a ir para um mundo onde não vai interessar que blockchain é que estamos a utilizar para fazer swaps ou para colocar ativos noutra chain. E o utilizador não tem que saber disso. Só tem que saber que ativo é que ele quer ter naquele ponto ou que ativo é que ele quer trocar em outro determinado ponto. Então, a Maya também é uma fork da TorChain. Toda a gente conhece a TorChain. Tem o token RUN, que também é um token que vocês utilizam BTC. E depois é emitido RUN e é queimado RUN conforme se veja que o rácio de colateralização está ou não equilibrado. Mas isso é uma conversa, se calhar, para outra altura. A RUN tem um tokenomics diferente, mas aqui a Maya é uma fork desse sistema. O token ACLA, que é o futuro dos RWAs dentro da Cogira, e traz-nos offsets de carbono. Esta é uma narrativa que está a varrer por completo o espaço de cripto. E Cogira também não vai ficar de fora disto. E então isto vai no sentido de que a rede está a construir. Cacau Swap é uma swap nova também, a chegar à Cogira, construída em cima da Cogira. O que é que eu posso tirar daqui? Que possivelmente as FIIs de cada trade que eu faça vão ser queimadas ou vão ser utilizadas de uma forma específica para equilibrar mais os tokenomics da Cogira, se bem que eles estão bastante equilibrados. Tal como Injective, que também tem 100 milhões, mas existe um burn de todas as FIIs. Eu penso que são 60%, são 60% das FIIs de todas as DEXs e depois esse Injective é leiloado e é queimado. Se calhar aqui no Cacau Swap poderá ou não acontecer a mesma coisa. Vamos ver. Para já acho que são tudo boas notícias que nos levam a concluir que existe desenvolvimento dentro da Cogira. E depois tem o Sonar, que vai ser uma aplicação DeFi completamente mobile. Ou seja, a experiência de utilização vai estar voltada para dispositivos móveis. E isto é muito importante no onboarding. Especialmente já tem aqui o iOS e o Android, que são as duas maiores plataformas. Concluindo então, o roadmap da Cogira parece-me inovador. Tem ainda também a chegar Oracle Birds, que é uma transformação na provisão de liquidez, que eles dizem que vai ser completamente diferente de tudo o que tem andado a ser feito até agora. Eu falo em layers de agregação. Já sabemos que Cosmos é onde está a maior parte da inovação acontece lá. E depois a tecnologia deles é adotada por outras Chains. E entretanto o Token Atom, que serve apenas para colocar em Stake, dá cobertura a todas estas Chains a nível de segurança de todo o ecossistema. E é por isso que por vezes o Atom ou o Cosmos parece um ecossistema complicado. Mas resumindo, tem um Token, que é o Token com maior market cap, que é Atom. E que tem um Hub de ligação, que neste momento já está a ser mais a osmosis do que propriamente Cosmos. Mas ainda assim, isso contribui para a segurança do resto das Chains todas que estão lá ligadas, até pela implementação do Interchain Security. E não só. Eu penso que é um ecossistema com muita gente, muitos devs, continuam a ter bastante procura e continuam a trabalhar na inovação e isso não tem desapontado. E depois, como estava aqui a falar no Sonar, que vai ser uma experiência DeFi totalmente mobile. E depois ainda há seedless wallets muito em conta com aquilo que se anda a falar para a SUI, para a NIR e para outras Chains e ICP também. Onde podemos fazer login ou como há Coinbase Wallet sem qualquer seed, mas a utilizar PES Keys ou alguma coisa desse género. Em Maio, no dia 5 de 2022, e esta equipa da Cogira esteve envolvida com a Terra Luna, alguns dos membros, experimentou um ataque deliberado à plataforma e se fez o DPEG do ST e o Cripto. Teve um problema grande de liquidez e foram liquidações por ali abaixo quando a Luna começou a despencar desde 125 dólares quase até zero. E isso causou um trauma muito grande no mercado de Cripto. Aqui, o que eu posso dizer é que a equipa da Cogira é bastante experiente e encontra-se a trabalhar para que isto não volte a acontecer, para impedir que as baleias possam fazer esse tipo de atividades e destruam o ecossistema todo. Vamos ver aqui o gráfico. Eu tirei a parte logarítmica, ou seja, o gráfico está a linear. É um gráfico normal. Para percebermos que aqui o nível da rejeição foram os 5 dólares e uma run brutal desde cá de baixo dos 63 cêntimos de quase 800%. Eu conheci o projeto a 20 e poucos cêntimos. Penso eu que na Maxino ainda não tinha esse valor, mas ele andava 19, 20 cêntimos por aí. Na altura que eu podia ter entrado nele e escolhi Injective. E daí a run foi de 2.100%. É natural. Depois de uma run destas tão expansiva, entramos numa fase de contração que está a trazer o preço de volta aqui à base. Ou seja, toda esta onda aqui e esta rejeição dos 5 dólares e também dos 3 e também dos 2 vai resultar, na minha opinião, numa fase de acumulação entre 1 dólar e 89 cêntimos. Sensivelmente até aos 75. Pode existir uma zona parecida com esta antes de posterior continuação. Já sabem que o cripto é muito arriscado. As coisas podem ir para zero. Normalmente existe um rácio de risco-recompensa. Pelo Stokenomics que tem, essa recompensa é real. Pode dar valores realmente altos. Se considerarmos isto numa escala logarítmica e tentarmos perceber se há aqui Heliots. Eu diria que nós fizemos a primeira onda à segunda e vamos ter uma terceira mais expansiva. Na ordem dos 8 a 13 dólares e depois logo se verá. Mas isso sempre partindo do pressuposto que tudo fica bem com o projeto e que a equipa continua a desenvolver e que continuam a chegar utilizadores. E essa é a parte importante de percebermos se os utilizadores vão continuar a utilizar com o giro ou não. Mas a nível de uma especulação, eu penso que esta zona aqui de acumulação, depois de vermos como é que reage, se há um bounce quando bater lá, se faz um higher low ou não, se tenta tirar os lows e depois vem outra vez abaixo e vai. Todas essas coisas têm que se ter em consideração quando se entra num projeto. Apesar de tudo, a nível de tokenomics é do melhor que existe em todo o cripto e do mais justo. Posto isto, espero que tenham gostado do vídeo sobre o que gira e desejo a todos boas entradas. Até à próxima, vemos-nos no 10h22 da manhã. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho